World Heart Organization, serviço a muito co-governo Timor-Leste, que o Ministério da Saúde segunda semana realiza workshop on TB guidelines update and refreshes training on clinical management of drugs resistance TB in Timor-Leste. Atividade é a aula e a ballroom Hotel Novo Turismo. Representante da Organização Mundial de Saúde em Timor-Leste, Dr. Arbit Matur, senti contente, workshop. I am pleased to note that besides updating the national TB guidelines, sensitization training on the updated guidelines is also being facilitated by the Ministry of Health with support from WHO to refresh the capacity, knowledge and skill of medical personnel in management of TB and drug resistance TB cases. WHO Timor-Leste is supporting diagnostic network optimization assessment in collaboration with WHO supranational laboratory NIRT Chennai to plan diagnostic networks consistent with Timor-Leste national health goals and strategies, including universal health coverage. As per our ongoing discussion with the Ministry of Health for considering social protection and other determinants for TB patients, there is a felt need and a strong appetite to have specific interventions towards social protection, nutritional support, tailored to the nutritional requirement for TB patients in Timor-Leste. Iafat Injanessan, representante-ministra de Saúde e ATT, moras tuberculose do da ONU, sem preocupação em Marotunian, também, governo continua o esforço, tal atenção, rodivele-rapara, transmissão, infecção, moras tuberculose e reilaran. Então, a ato responde para o problema ainda não, está aí a governo, mas já no comitamento do BOT, começa o sexto governo constitucional, mas o oitavo governo constitucional, continua o governo constitucional, continua o comitamento para a mora-se da ONU, saia nesse problema saúde público em Timor-Leste. O comitamento de Irax-Cerné, o programa de tuberculose, continua na fatinha, automobiliza recursos na bem-maquia, recursos sema, recursos financeiros, e inclui guias de Cerné para depois facilitar o ensaio de tabela zero no controle da mora-se da ONU e do Timor-Leste. E a Sorin Seluk, a televina de Jesus da Costa, andor médico Israel, que participa no workshop, informa, o WHO e a iniciativa, o workshop e o dano, a ter uma revisão, o programa de tratamento de moras tuberculose, e o Timor-Leste. O WHO será o workshop e o dano, a ter uma revisão, o programa de tratamento de moras tuberculose, e o do Timor-Leste. A gente não pode fazer incidência de ASTB. Mas o que é normal é que a gente tem a resistência multidroga. A gente tem que fazer a resistência. Então, a gente tem que fazer a resistência. O objetivo é fazer a revisão. A gente tem que fazer a resistência. A gente tem que fazer a resistência. Mas agora, a U.H.O. tem que ter um tratamento de moras tuberculose. E a infomercial recolha a informação e a história do comunicado do OMS em Catec, moras tuberculose são ameaças à saúde pública global também a causa infecciosa e da neve Asliu, Bamate e Amundu. No Timor-Leste, a segunda taça incidência teve Asliu e a região sudoeste asiático OMSN.